Oi amores, tudo bom com vocês? E hoje eu trouxe um desafio pra vocês, isso mesmo Desafio dos 30 dias para ter unhas naturais fortes e saudáveis Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa o seu like Esse desafio que eu trouxe pra vocês é super fácil Vocês vão fazer duas vezes por semana o passo a passo que eu vou ensinar aqui no vídeo Esses produtos são super fáceis de serem encontrados na Shopee, em qualquer loja de cosméticos Então vamos lá pro passo a passo desse desafio Vamos começar com o amolecedor de cutículas da Anitta Vamos passar o amolecedor nas cutículas, como vocês estão vendo aí no vídeo Depois vamos espalhar e vamos deixar ele por 3 minutinhos Após os 3 minutinhos, eu borrifei a água, como vocês estão vendo aí Agora eu vou vir com a minha espátula e vou somente empurrar as cutículas Essa espátula que eu vou usar é da Isis Cutelaria Maravilhosa 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 Somente empurrei as cutículas Agora eu vou vim com o meu bastão da Isis Cutelaria também e vou passar como se eu fosse fazer o contorno das cutículas para verificar se ficou alguma cutícula grudadinha na unha. Agora com uma toalhinha eu vou tirar todo o excesso do produto da minha unha. E olha como já deu diferença, não é mesmo? Agora nós vamos vim com o Serum Fortalecedor da Anitta. Vou passar nas cutículas, mas na hora de massagear nós vamos massagear cutículas e a unha também. Vai hidratar unha e cutícula. O Serum da Anitta ele acelera o crescimento das unhas e reduz o crescimento das cutículas. Ele é maravilhoso! E ficou assim, olha o brilho que esse Serum dá nas unhas. Em seguida vamos vim com a Serinha Hidratante de Cutículas da Anitta também. A Ser Hidratante de Cutículas da Anitta contém óleo de rício, óleo de algodão, abacate e cravo. Óleos essenciais que as nossas unhas e cutículas precisam aí para uma hidratação perfeita. São óleos que auxiliam aí para termos unhas fortes e saudáveis também. Não precisa passar muito, como vocês estão vendo aí. Primeiro eu deposito um pouquinho em cima de cada cutícula e depois eu vou espalhar e vou massagear bem até que toda a Serinha seja absorvida pela pele e unha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora também eu venho com o meu paninho e vou tirar o excesso da Serinha somente das unhas. Da cutícula eu deixo ali, tá bom? Agora nós vamos vir com o endurecedor de unhas da Anitta. Ele é uma aguinha super fácil a aplicação. Vamos aplicar uma pequena quantidade em todas as unhas e vamos deixar secar. O endurecedor de unhas da Anitta é indicado principalmente para quem tem unhas frágeis. Ele ajuda a endurecer as unhas e fortalecer também. Agora nós vamos vir com a base Nutribomba, isso mesmo. Após secar bem o endurecedor de unhas da Anitta, nós vamos vir com a base Nutribomba. Um dos compostos da base Nutribomba é o Formol, porém ele fica bem embaixo. Então a base Nutribomba precisa ser agitada bem antes de passar nas unhas. Não precisa passar uma quantidade muito excessiva, tá? É uma camada fina, não encosta nas cutículas por conta do Formol. A base Nutribomba é uma base fortalecedora, enriquecida com vitaminas A, D, cálcio e Formol. Essa base ajudou a recuperar as minhas unhas após a remoção do alongamento e também ajudou a fortalecer as minhas unhas que eu roía. Isso mesmo, eu tinha mania de roer as unhas e hoje eu não tenho mais. Agora para dar acabamento na base Nutribomba, nós vamos vir com a base Milagre da Anitta. A base Milagre da Anitta, ela reduz o crescimento das cutículas e fortalece as unhas também. A base Nutribomba é uma base de tratamento e contém Formol, então não encostando nas cutículas. Porém, ela precisa ser finalizada, pois as outras bases não tem problema nenhum em encostar nas cutículas para a gente poder aí fazer uma esmaltação perfeita. E ficou assim. Aqui elas já estão preparadinhas para receber a esmaltação. Esse desafio que eu fiz para vocês aqui, para vocês obterem resultados, eu quero que vocês façam duas vezes por semana. Agora também vamos falar sobre a hidratação das cutículas. Isso mesmo, a importância da hidratação diária das cutículas. O meu favorito é esse hidratante de crescimento natural das unhas da Anitta. Ele contém Panthenol, aminoácidos, queratina e vitamina E. Como vocês podem ver, o meu está até acabando de tanto que eu uso. Você pode usar ele mesmo com as unhas esmaltadas. Eu indico vocês fazerem hidratação pelo menos três vezes por dia. E como vocês podem ver, é super fácil aplicar. Não tem segredo nenhum. E vocês vão ver o resultado desse desafio que eu estou fazendo para vocês aqui. Não está muito exigente, super fácil. Mas com esse passo a passo, vocês vão ver em 30 dias o resultado da dedicação de vocês aí, ao realizarem os procedimentos que eu passei aqui para vocês. E esse desafio é para você que não tem muito tempo aí para hidratar as unhas, hidratar as cutículas, ir na manicure. Então, esse desafio é para você cuidar das suas unhas em casa. Super fácil e vocês vão ver o resultado que é incrível. Eu só quero ver quem vai participar desse desafio. Quem decidir participar, já me segue no Instagram e me manda os resultados lá no meu privado. Que eu vou fazer um vídeo para vocês aqui no canal. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o seu like. Também compartilha esse vídeo com alguma amiga sua. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.